Esses são os modelos de vinil que a Solazer tem? Isso, é vinil Sibrape Sinsui. Quer dizer, são vários modelos, escolhe do jeito que quiser. Vários modelos, um mais lindo que o outro. Um mais bonito que o outro. Na água, com a tonalidade linda. Dá, né? Com certeza. Inclusive você viu agora há pouco aqui o que tem nesta outra piscina que você vai ver agora. Quer dizer, você pode fazer só a borda, pode fazer inteiro, não é? Pode, personalizar. Personaliza. Inclusive modelos, formatos, a Solazer faz tudo. Faz tudo para você, hora certa, hora certa de fazer um ótimo negócio para a sua família. E Lazer não tem dia, não tem hora, pode ser com sol, com chuva, tem que ter Lazer. E Lazer é na Solazer, certo? Com certeza. Com uma piscina como essa completa para você, com todos, há quantos anos a Solazer está no mercado? A Solazer já está há 17 anos no mercado. 17 anos no mercado. Uma empresa que está há 17 anos fazendo isso faz muito bem. Muito bem, é o know-how, né? É. É o know-how na construção, na execução de obras. Parceria. É a certeza de um negócio bem feito, né? E parceria com o Nautilus. Com o Cibrap. É o que tem de melhor mesmo, nós fazemos questão de trabalhar. Vamos dar exemplo de preço em uma piscina de 3x7. Isso, uma 7x3, a média de profundidade 1,40. Nós estamos fazendo seis pagamentos de 690 ou 3,800 à vista. Aí escolhe a maneira como você quer pagar. Quer cascata, eles fazem para você. Quer o barzinho, eles fazem para você. Pedra Mineira em volta também fazendo. Do jeito que você quiser, não importa o tamanho da piscina, certo? Não importa. Qualquer tamanho, qualquer modelo, qualquer formato. Então é a hora certa de? Fazer sua piscina só lazer, é lógico. Não perca tempo de segunda a segunda, domingo a domingo das? Isso, de domingo a domingo, das 8h30 às 18h. Quando havia, Fernão Dias? Quilômetro 45, Atibaia. Telefone? 4412-9388. Só lazer onde é? Atibaia, só lazer. Não perca. Não perca.